Achei que era um lugar diferente na minha tradição. Foi em 81, eu fundei a polícia. Ainda com o nosso abogado, e o Arraial tinha 10 milhões. Eu gostei de deixar uma muda aqui na polícia, não faz horas. Eu gostei de deixar de deixar de lado, o Arraial foi sem uma discípula. Eu mudei, eu mudei com a polícia pra cá. A polícia se torna a polícia do Arraial do Galo. Hoje ela é conhecida no nosso abogado do Arraial. E aí, eu mudei bem nessa jornada aí, de 81 até agora, em 2012. A folia de reis é um dos autos que se motivam no nascimento do Deus do menino. Também faz parte do que a gente chama de teatro do acontecimento. Acho muito interessante esse tema. Você sabe que na Idade Média, a supremacia da Igreja Católica fazia com que você tinha várias representações sobre esse tema. E uma das pessoas que se aproveitou muito bem disso foi o Gil Vicente, que é o pai do teatro do governo. Então, e esses autos chegaram no Brasil. Eles têm um calendário que começa no dia 24 de dezembro, que é o canto de anunciação do nascimento do menino. Aí, eles começam naquele dia, e a partir daí, eles começam a visitar as casas e só param no 2 de fevereiro. Então, eles passam 24, dia 25, depois dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, é um dia muito importante. Dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião. E para dia 2 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora das Mandeiras.